O Dia dos Namorados está chegando, né gente? É, pois é, em junho agora comemora-se o Dia dos Namorados. Uma pesquisa foi feita, foi realizada pela Fê Comércio, em que aponta que essa data deverá movimentar mais de 10 milhões de reais na economia de Três Lagoas. Com a pandemia mais controlada, os comerciantes de Três Lagoas estão com a expectativa elevada sobre as vendas para o Dia dos Namorados, que é comemorado no Brasil no dia 12 de junho. Porém, a projeção divulgada pela Fê Comércio aponta a retração nas vendas. De acordo com o órgão, a expectativa é que o montante de vendas neste ano chegue a 6,2 milhões de reais. Em 2022, o comércio local faturou o valor de 8,27 milhões de reais, queda de 1,7 milhões. Porém, apesar dessa projeção, os lojistas estão animados com a data. Segundo a gerente de vendas de uma loja de departamento do centro de Três Lagoas, Regiane, o frio antecipado elevou o volume de vendas e animou os comerciantes que se prepararam para a data comemorativa. Então, realmente, o frio pegou todo mundo de surpresa. A loja estava preparada. Vendemos todo o nosso estoque, mas nós já conseguimos reposição. Então, a gente acredita que vai aumentar muito mesmo, porque agora está todo mundo retomando as atividades, né? Então, assim, a gente espera um aumento de 20% a 30% nas vendas. Expectativa essa, também compartilhada pela social mídia de outra loja do centro da cidade, e a Alonine Brito. A expectativa é sempre alta nessas datas comemorativas, né? Principalmente a gente que acabou de sair de uma pandemia, está se normalizando, né? Graças a Deus. E então, assim, a loja está se preparando cada vez mais para receber vocês, tanto na roupa feminina quanto masculina, para o dia dos namorados. Do que depender do casal de namorados, Catiel e Josué, ao contrário do que apontou os dados da Fê Comércio, os gastos com presentes e comemorações este ano será maior do que em 2021. Ah, mais ou menos uns 500 reais por aí. Em média, quanto você gastou ano passado? Você vai aumentar o presente este ano? Como que está aí a sua expectativa? Ah, vai aumentar com certeza, porque ano passado ficou um pouco apertado. É, já garantiu o presente ou vai deixar para a última hora? Ainda vai garantir ainda, só vez que vem, só. Ainda não, mas pretendo gastar na faixa de 400 a 500, no mesmo valor que ela. Certo, no ano passado você gastou quanto? Este ano pretende gastar um pouquinho a mais? Como que está aí o seu planejamento? É, no ano passado foi um pouquinho menos, né? Este ano pretendo fazer uma coisinha um pouco melhor, né? Melhorou um pouquinho o bolso este ano? Vai poder gastar um pouquinho mais? Sim, vai. Gastar um pouquinho mais, né? Ela merece. O casal, que também comemora o aniversário de dois anos de namoro na próxima data, também pretende sair para algum restaurante e comemorar. Nesse quesito, haverá aumento no valor de venda, segundo a pesquisa. Em 2021, hotéis, bares e restaurante lucraram o montante de 3,4 milhões. Já neste ano, a expectativa é de 4,5 milhões. Impulsionado pela inflação, o gasto em comemorações deve aumentar de 2021 para 2022. No ano passado, o Três Lagoense gastou em média 135 reais. Já neste ano, a projeção é de 175, um aumento de 40%. As compras e as comemorações somadas devem gerar ao comércio um montante de 10,8 milhões de reais. Outro fator que também vem animando os comerciantes é o fato da pandemia de Covid-19 estar mais controlada. Porém, para o dono de uma floricultura da cidade, Ronaldo Gasques, o momento mais crítico da pandemia elevou o volume de vendas. Mas ele acredita que as vendas neste ano superem as de 2021. Olha, a pandemia para a gente não foi ruim não. Porque a gente mesmo em pandemia continuamos vendendo, fazendo entrega, entendeu? Era no delivery. O pessoal ligava, pedia e teve muito ainda os clientes que veio até a loja. Mesmo com todos os cuidados, máscara, o álcool em gel. Mas o ano de pandemia, tanto no início de 2020 como 2021, para a gente não afetou não. Foi bom, as vendas foram muito boas.